Você já sabe, deixa o seu like, compartilha com os amigos porque nós vamos falar sobre empreendedorismo. Mercado existe, temos que atrair os investidores, temos que atrair os empreendedores, temos que atrair capital. Empreender é isso, mais do que tu vendês aos outros, tu tens que ser a primeira pessoa a comprar o teu negócio. Uma coisa que eu percebo, tem muita dificuldade de se pagar salário nesse país. Paga o primeiro mês, paga o segundo, terceiro, não paga mais. E aí fica a gente com três, quatro meses sem receber salário. Não precisamos ser todos empreendedores, não precisamos todos serem engenheiros. Um país não se faz só com empreendedorismo, com engenharia, com gestão. Não vejo no angolano nada abaixo de ninguém. Para poder ganhar mais, tem que ser amigo do amigo do amigo do cachorro, do cavalo do bandido. Quer dizer, não funciona. O que precisa, por parte de quem está na direção, ter mais amor pelo próprio povo.